Estava longe dos caminhos do Senhor Perdida andava sem saber o que fazer Queria Deus, mas não deixava o mundo Sem rumo estava, sem saída a encontrar Mas um dia brilhou a luz no meu caminho E a Jesus saia procurar Quando achei, olha só o que Ele disse Meu filho volte, pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho que realidade O meu Deus chegou e fez o sol brilhar Aquilo que era morto Ele fez viver E em minha vida fez acontecer Ele me deu socorro a hora que eu pedi Alegre eu estou, pois Ele me ouviu Me capacitou, também me ungiu E em minha vida Ele está Aleluia Povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus A paz do Senhor, bom dia, bom domingo Bom domingo, domingo abençoado Pastora Jocenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor a todos Um dia assim abençoado Um domingo especial Feliz dia dos pais, pastor É dia dos pais, não é? É sim, domingo Mas não é o segundo domingo, não? É domingo, domingo Segundo domingo, pastor É domingo que vem dia... É domingo... Domingo, pastor Domingo, dia 8? Pastor Hoje é o dia dos... Não é dia 15, não? É, o segundo domingo é mesmo Pastor Parabéns para todos os pais Que Deus abençoe grandemente E nós temos um pai maravilhoso Que é o nosso Deus Oh, aleluia Que pai bom, né? Esse dia eu quero parabenizar o meu pai Me orgulho pelo pai que eu tenho E que Deus venha fazer na vida dele dar saúde E realizar aquilo que ele deseja A salvação de toda a família Amém Em nome de Jesus Deus abençoe, irmão José João Que Deus venha tirar toda a enfermidade Que vão estar ouvindo esta mensagem Para a honra e glória do Senhor Jesus É Vamos entrar na mensagem Quando passares pelas águas Elas não irão submergir você Aleluia Louvado seja o santo nome de Jesus Queridos amados de Deus A palavra de Deus, ela é Bálsamo, refrigério Ela tem a direção de Deus Para nós termos mais confiança No nosso Deus A palavra do Senhor vem direcionar Ao nosso coração Dizendo que a mão de Deus Ela vai estar estendida Para nos socorrer Nos momentos que nós mais precisamos Todos nós enfrentamos lutas Dificuldades Mas o nosso Deus Não nos despreza Ele está sempre pronto A nos socorrer A história bíblica Mostra o socorro de Deus Presente na vida do seu povo A palavra de Deus Nos ensina isso Que o nosso Deus É um amigo infalível Quando precisamos Precisamos de socorro Deus é esse socorro Deus não abandona Nenhum dos seus filhos e filhas Na hora da dificuldade Quando clamamos por ajuda Ele nos dá vitória Ele nos socorre Nunca estamos sóis Podemos sentir a mão dele Nos livrar toda hora Aleluia É verdade A palavra do Senhor diz No Salmo 124 Versículo 8 O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra E não tem ninguém que ore e busque Para Deus não responder É verdade Veja o que diz o Salmo 34,4 Busquei o Senhor E Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Aleluia Aleluia Salmo 46, versículo 1 diz Deus é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Auxílio sempre presente na dificuldade É O nosso Deus está sempre ali Pronto a nos socorrer Verdade A palavra de Deus Ela é uma instrução para o crente saber Que não caminha só Que seja qual for a situação Que ele esteja enfrentando na vida Deus vai estar sempre ao lado dele Verdade Diga para você mesmo Eu nunca estou só Eu nunca estou só Porque o meu Deus sempre está comigo É verdade Sempre Ele está com você Olha o que diz o Salmo 118, versículo 6 O Senhor está comigo Não temerei O que me podem fazer os homens? E o Salmo 34,19 O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor livra de todas O Senhor os livra de todas A palavra não está dizendo Pode ser que Deus lhe livre Não Está dizendo que Ele nos livra de todas Oh glória a Deus No livro de Romanos Paulo inspirado pelo Espírito Santo No capítulo 8 Escreve um texto maravilhoso Nos versículos 38 e 39 Pois estou convencido Ninguém tem o poder para arrancar você Pelos meus braços Verdade Deus Ele escreve através de Davi No Salmo 39 Dizendo que nós não temos onde nos esconder dele Que nós possamos até tentar fugir Desaparecer Sumir Mas aonde a gente foi Ele vai estar presente Que Ele nos sonda e nos conhece Salmo 139 Versículos 23 e 24 Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me, conhece as minhas inquietações Vê se em minha conduta Algo te ofende E dirige-me pelo caminho eterno Senhor, o Senhor me sonda Davi estava dizendo O Senhor me conhece, Pai O Senhor sabe como é que eu estou Como é que eu me sinto Como é que eu estou fazendo A minha caminhada contigo Deus, Ele tem o controle absoluto da sua vida Da vida e de todos nós E Deus quer que a gente se humilhe Debaixo da potentosa mão dEle Para recebermos dEle o que Ele tem para nos dar No Salmo 40, versículo 17 Veja o que diz o salmista Quanto a mim, sou pobre e necessitado Mas o Senhor preocupa-se comigo Tu és o meu socorro E o meu libertador Meu Deus, não te demores Meu Deus, não demore para me socorrer Davi gostava muito de salmodear Colocando essas palavras Deus, não demore, Pai A me socorrer E ele sabia que Às vezes O inimigo colocou oportunidades Da gente nos vingar Davi fugindo do rei Saul Ele teve duas oportunidades de matar Saul Mas ele não fez Ele disse, não Jamais eu tocarei num giro de Deus Ele estava dizendo Ele está me perseguindo Mas eu não vou matá-lo Ele chegou a roubar um pedaço das vestes dele E Saul Para mostrar que se ele quisesse Teria feito mal a ele Mas ele não fez E a palavra de Deus Em Romanos 12, 19 Diz o seguinte Amados, nunca procurem vingar-se Mas deixe com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança E eu retribuirei Retribuirei, diz o Senhor Deus está dizendo isso Não faça mal Não faça mal, faça o bem Se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dê de beber Se ele precisar da tua mão estendida Estende a mão para ele Talvez você diga Não, é muito difícil Eu não consigo fazer isso não Consegue porque o Espírito Santo Está dentro de você E ele te dará a direção Para você fazer Oh glória a Deus E você fará Você fará porque você quer fazer O que agrada a Deus Porque você sabe Eu sei Todos nós temos consciência Que quando fazemos aquilo Que agrada a Deus A mão de Deus está sobre nossas vidas Vamos orar? Chegou a hora da oração Aleluia E nós vamos orar Porque nós queremos estar Na potentosa mão de Deus E a nossa oração hoje É pedindo isso Que Deus nos sustente Em suas poderosas mãos Maravilhoso Pai Santo Deus Queremos estar no centro Da sua vontade Deus nós queremos fazer Aquilo que te agrada Queremos ser acolhido Estamos nas tuas mãos A tua palavra diz Que o nosso nome está escrito Nas palmas das tuas mãos Por isso seu pai Por isso seu pai Nos dá o direito E a alegria De estarmos em tuas mãos Nas tuas mãos poderosas Que nos sustenta Deus Porque sem o teu apoio A gente já teria caído Há muito tempo Mas Deus Mas Deus É a tua mão A tua mão forte A tua destra Vitoriosa Que tem segurado A cada um de nós Oh Paisinho Obrigado meu pai Por tudo que o Senhor Tem feito Obrigado pelo teu olhar Misericordioso Obrigado porque o Senhor Tem dado a cada um de nós Deus O direito de sermos Chamados de teus filhos Tuas filhas E hoje nós estamos orando Pedindo isso Não nos tire Da palma das tuas mãos Mantenha-nos Senhor Seguros na tua presença Sim Paisinho Coloca toda a nossa família A família de todos Que estão nos ouvindo Coloca na palma das tuas mãos Senhor E faz o teu mover Para nos salvar Deus para nos guiar Deus para nos proteger Obrigado Senhor Obrigado Pai Porque grande é o teu nome Grande Senhor É o teu nome poderoso Por isso louvamos o teu nome E agradecemos Porque o Senhor tem nos mantido Na palma das tuas mãos Para a glória do teu santo nome Diante de ti nos prostramos Nos ajoelhamos Diante de ti Nós clamamos Pedimos pelo teu socorro Pelo teu perdão Senhor nós erguemos as mãos Para os céus E pedimos socorre-nos Senhor Visita os corações tristes Visita neste domingo Deus aqueles Pai Que tiveram uma semana terrível Uma semana de problemas De solidão Uma semana Senhor Em que receberam resultados De exames E ficaram tristes Abatidos Deus Mas a tua palavra diz Que o Senhor é a alegria Do povo A alegria do teu povo Senhor Pai Por isso socorre-nos Senhor Estende a tua mão santa Sobre nossas vidas Nos dá a vitória A cura na área da saúde Senhor A cura da alma Da raiz de amargura Nos liberta daquilo que nos faz sofrer Nos ensina a ser crentes de verdade Discípulos Que seguem os seus ensinamentos Jesus Nos ensina a sermos bons A termos um coração cheio de amor Paizinho Não nos deixe caminhar Fora da tua presença E do teu querer Pois nós queremos seguir Seguir com o Senhor Fazendo a tua vontade Para que o teu nome seja glorificado Abençoa meu Deus Os dizimistos Os ofertantes Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que oram Por esse ministério Abençoa Deus Os que nos ajudam Senhor Propagando a tua palavra Compartilhando este vídeo Com esta mensagem E esta oração Pessoas que levam A tua palavra A todos os cantos Nós estamos aqui Pedindo a tua recompensa O derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida De todos eles E de todas elas Em nome de Jesus É Pai Muito obrigado Em nome de Jesus Abençoa o teu povo De uma maneira Tremenda e poderosa É o que pedimos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus É Deus Abençoa os pais de família Abençoa cada irmão Abençoa Deus O domingo do teu povo Amados queridos A gente se encontra Às 11h30 Na distribuição Do almoço Dos moradores de rua E à noite No culto da família Na igreja Sede da Pão da Vida Muito obrigado Fiquem na paz Deus abençoe Fiquem na paz Beijo no coração Em nome de Jesus Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo O domingo do teu povo O domingo do teu povo Amém O domingo do teu povo O domingo do teu povo O que é isso?